De pilantragem pro meu lado, sei o que tu tá querendo é me iludir Não vou cair, neste golpe eu tô treinado Coração já calejado, disso aí, tu quer mentir? Então vem sentando, já descobri o seu plano Tu é bandida, dona da malícia Representando, para, vem jogando Desce menina, sobe menina Então vem sentando, já descobri o seu plano Tu é bandida, dona da malícia Representando, para, vem jogando Desce menina, sobe menina Então vem sentando, já descobri o seu plano Tu é bandida, dona da malícia Representando, para, vem jogando Desce menina, sobe menina De pilantragem pro meu lado, sei o que tu tá querendo é me iludir Não vou cair, não vou cair, neste golpe eu tô treinado Coração já cair, no coração já cair, tu quer mentir? Então vem sentando, já descobri o seu plano Tu é bandida, dona da malícia Representando, para, vem jogando Desce menina, sobe menina